Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e o vídeo de hoje é sobre a técnica mais poderosa para harmonizar a nossa mente e a nossa vida. Chama-se respiração. Parece tão simples porque fazemos o dia inteiro, mas o que nós não nos damos conta é que a maior parte das vezes a respiração que utilizamos durante o dia não é a respiração que harmoniza a nossa vida e a nossa saúde, e a nossa mente. Existe um tipo específico de respiração que ajuda a fazer isso. Então, de tanto dar essa dica para tantos executivos, surgiu a ideia de compartilhar aqui com vocês também aqui no canal. A técnica da respiração completa. O que significa isso? É uma respiração em quatro tempos. Por exemplo, ela começa você esvaziando completamente todo o ar que existe dentro de você. Aí você fica um tempo sem ar nenhum. Aquele tempo vazio. Aí você inspira profundamente. Segura cheio de ar. Depois que o seu corpo consumiu o oxigênio que está ali, você solta todo o ar. Se você perceber uma pessoa dormindo em sono profundo, você vai perceber que é assim que ela respira. Ela inspira. Aí você fala assim, será que ela morreu? Porque dá aquele silêncio. Depois ela expira. E aí tem aquele silêncio. Você fala, não, acho que agora ela morreu. E aí ela inspira sempre em quatro tempos. O que acontece? Quando você respira em quatro tempos, aciona o seu sistema linfático. Qual a função do sistema linfático? Limpar o seu corpo de todas as toxinas que estão na sua corrente sanguínea. Então ele entra em ação para fazer uma limpeza geral no organismo. Agora, olha que fantástico. Quando você respira assim, em quatro tempos, e respira conscientemente, a sua mente acalma. O seu corpo acalma. E o seu sistema linfático entra em ação. Isso significa que se você faz isso de manhã ao meio-dia e antes de dormir, você acelera o processo de limpeza e o teu nível de bem-estar. Então se você quiser vir para o eixo, por que fazer nove respirações completas de quatro tempos? Você solta todo o ar, fica absolutamente vazio por alguns segundos, inspira profundamente, preenche com todo o ar que você puder, segura por alguns segundos, expira lentamente, até sair a última gotinha ali de ar, fica vazio por alguns segundos e conte nove respirações assim. A técnica que eu utilizo é fazendo a pressão nos dedos. Eu começo com o meu dedo polegar no dedo indicador, depois eu passo o polegar para o dedo médio, depois para o dedo anular, para o dedo mindinho, volto no indicador, ou seja, quando eu volto pela terceira vez no indicador, eu estou na nona respiração. Então, geralmente eu me sento com a coluna ereta para não dar sono, para manter a consciência e a atenção numa cadeira e faço as nove respirações. Então, como eu uso isso? Quando eu acordo pela manhã, eu faço as nove respirações conscientes, ajuda a despertar, limpar, qualquer coisa que tenha ficado de resquício, de sono, de sonhos durante a noite. Eu faço isso, no meu caso, como eu tenho vários atendimentos durante o dia, quando eu vou atender alguém aqui, no processo de orientação pessoal, eu me preparo cinco minutos antes de atender a pessoa. A cada vídeo que eu vou gravar, eu dou uma respirada, eu me preparo para fazer a gravação desse vídeo. Então, na medida em que eu tenho uma reunião, na medida em que eu vou receber alguém na minha sala, eu pego ali cinco minutinhos, três minutinhos. Na verdade, hoje, como a minha respiração está mais pausada, ela é mais profunda, por uma questão de treino, então, levo cerca de cinco minutos para fazer o ciclo completo. E aí, depois de nove respirações bem completas, eu estou me sentindo renovado. Então, fazendo isso, eu mantenho a minha energia alta durante todo o dia, mantenho o meu centro, mantenho o estado de presença e o meu corpo trabalhando o mais livre possível de toxinas. Então, essa é a minha dica de ouro. Eu acho que a coisa mais poderosa é a respiração, porque a respiração é a base da vida. Uma pessoa pode passar dias sem comer, pode passar dias sem beber, dois a três dias sem dormir, mas sem respirar, ela não pode ficar mais do que cinco a dez minutos, dependendo do seu nível de condicionamento físico. Algumas pessoas bem treinadas conseguem ficar mais que cinco minutos, algumas pessoas não conseguem ficar nem três minutos, nem dois minutos sem respiração. Quanto menos uma pessoa pratica a respiração consciente, mais ela respira pequenininho, curtinho. A respiração dela, o fôlego é curto. Quanto mais ela respira a respiração consciente completa, mais ela profunda a respiração. E a respiração mais profunda te mantém em estado de paz. Você nunca vai ver ninguém respirando profundamente, tenso, nervoso, com ansiedade. Você não consegue ficar ansioso com uma respiração profunda, porque a respiração dá o ritmo do teu coração. Logo, a respiração dá o ritmo de que tipo de emoções serão construídas dentro de você. Então, por isso que eu acho que a respiração é a técnica mais poderosa para harmonizar a nossa vida, para harmonizar a nossa mente, para harmonizar a nossa saúde. Então, a minha dica, experimente essa semana. Talvez, quem sabe, você comece apenas uma vez por dia. Uma vez por dia somente. Nove respirações completas, nos quatro tempos. Observe os benefícios. E quem sabe, você pode até colocar uma musiquinha. Se você gosta, acender um incenso para ter um cheirinho de canela no ar, ou de cravo, não sei qual é a sua preferência aromática. Mas aí você coloca um aroma, você coloca uma música, você diminui a luz do ambiente e nove respirações completas. E veja como você se sente depois das nove respirações. Veja como a sua mente está mais tranquila, o seu corpo mais tranquilo e o teu nível de energia física de melhor qualidade. Então, fica essa dica. Quem sabe, você pratica essa semana, pelo menos uma vez por dia, e escreve aqui depois falando quais foram os efeitos que você teve. Quem sabe, você passa depois a duas vezes por dia, a três vezes por dia, uma coisa certa. Não há contraindicação, não há superdosagem, e os efeitos colaterais são todos maravilhosos. Aliás, se uma pessoa conseguisse ficar durante todo um dia consciente, fazendo respirações profundas, ela entraria em estados de consciência muito elevados. Então, espera aqui quarta-feira que vem, com um novo vídeo, uma nova dica sobre alguma coisa. Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.